Vamos reciclar retalhos de EVA e fazer mini bandeirinhas. Olha que diquinha top! É só dobrar no meio, cortar e através dessa bandeirinha vai fazendo as outras. Muito fácil, rápido e você vai reaproveitar aqueles pedacinhos de EVA. Agora utilizando a cola de silicone da Tecbond, palitos de churrasco e barbante, vamos fazer aí um mini varal, que pode ser colocado em bolo, lata, caixas e muito mais. Olha o resultado final, utilizei as bandeirinhas aí em diversos materiais, em diversas finalizações. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tecbond e em breve tem mais novidade. Um forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!